Na verdade, aqui na fronteira entre Angola e Namíbia, aqui na Santa Clara, mas não é de Santa Clara que vamos falar nessa reportagem, vamos falar do projeto da Transfronteiriça do Abastecimento de Água do Alconene, que é um projeto conjunto entre o governo de Angola e o governo da Namíbia, orçado num financiamento de R$ 2.528.51 mil euros. Na verdade é uma contribuição da Cooperação Alemã e da German Financial Corporation. E a empreitada, na verdade, tem ou tinha durabilidade no caso do prazo de 365 dias, no caso do ano. Não tenho aqui nenhuma informação da data do começo das obras para podermos aferir se de facto esse projeto já está vencido ou não. Mas, na verdade, é que tem aqui os contactos do empreiteiro e do consultório da obra. Então, se calhar por meio destes podemos saber até que está a situação deste projeto. Como vocês podem ver aqui, é exatamente a região, digamos que a região do bairro de Santa Clara, como vocês podem ver, mas aqui é mais para vocês terem a ideia. Na verdade, o reflexo, as luzes não facilitam, as luzes solares, porque estou contra o sol, não facilitam eu poder captar uma boa imagem por causa do contato com a luz solar. Vocês podem ver aqui, esses são arredores, a vida em si da própria Vila de Santa Clara. Isso tudo que vocês podem ver. São os arredores da Vila de Santa Clara, misturado entre a periferia e a zona aduaneira, que vocês podem ver, isso aqui é a zona aduaneira, não é? Da Santa Clara. E vamos ir atrás para ver se tem informações sobre esta obra, que orgulho que é uma grande obra, já que está envolvido, para além do governo da Angola, o governo libiano, saber a que pé está a obra em casa.